O começo foi bem tenso, em 2013 cheguei aqui para jogar o Sub-20, e logo de cara recebendo eu disse que eu ia jogar no adulto. Fiquei muito feliz, mas fiquei um pouco tenso, porque eu nunca tinha jogado fora do meu estado, em Nambuco, mas graças a Deus me voltei bem, fui bem, e graças a Deus faz 5 anos que eu estou aqui defendendo a escolha de Foros Retarados. A equipe do Alquadril, a gente joga sempre pela Paranaense, mas o jogo de liga, de EsporteTV é diferente, a gente sempre vê a equipe do Alquadril pela TV, é uma equipe muito qualificada, que sempre chega, e esse jogo é muito especial para mim, diante aqui da nossa torcida, que é muito apaixonada, e espero fazer um bom jogo aqui e dar o resultado que é a torcida merece. Então aí torcedor, vocês sabem que o senhor Romarinho aqui, representando a escolha de Foros, e convido vocês aqui mais uma vez para lotar esse ginásio aqui, que todo mundo vai ver, o mundo inteiro vai estar nos assistindo, e eu convido vocês para que venham aqui lotar o coste e empurrar a nossa equipe para sair com a vitória. Valeu! Tchau! 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 Tchau!